Obrigado por nos receber aqui na Gavonotec. É um grande prazer estar vindo com o Andrei, ver vocês utilizando o Studecam aqui na empresa, ver a qualidade que saem os produtos de vocês também. Para nós é uma grande referência ter vocês como clientes. Eu gostaria que tu conversasse um pouquinho, falasse um pouquinho do software, falasse um pouquinho da empresa, como é teu nome. Então tá, meu nome é Josias, eu sou gerente da parte técnica aqui, então a gente cuida de toda a parte de designagem, de confecção de moldes, máquinas. E a gente está há mais de 30 anos no mercado, aqui vocês podem ver alguns produtos que a gente fabrica, e toda a fabricação de moldes é interna. Então chegou o momento que nós precisamos utilizar máquinas 5 eixas e o software que a gente tinha já era só finalizado. E a gente migrou para o Studecam. O Studecam hoje nos atende, nos surpreendeu não só por ter uma parte de 5 eixos, como por ter uma parte de interface, é fácil de aprender, então a gente está bem satisfeito. vocês utilizam 3 eixos, 5 eixos, eletrofio, e para essa programação de 3 eixos, 5 eixos, eletrofio, que é um pouquinho diferente, eletrofio, 5 eixos, tem alguma dificuldade, ou o software é fácil? Ele é fácil, a gente tem a palavra de aprendizado inicial, entender como ele funciona a base, como eu disse, é muito intuitivo, essa parte que eu vejo como diferencial do Studecam. É fácil de aprender. Está ótimo, então, Josias, eu te agradeço pela visita aí. Eu te agradeço pela visita aí.